Agora também, gente, agora é sério. O quê? Eu ouço pessoas mortas. Mesmo? Aham, eu tenho um CD do Michael Jackson, eu escuto bastante. Thriller! Ai, é tudo na televisão! É, mas... Quem assistiu ao teatro de comemoração de 20 anos do palhaço Biribinha, agora deve apresentar os sintomas da picada do inseto. Possivelmente está no estágio 3, de lembrar das piadas e rir sozinho em casa ou no escritório. Foi com casa cheia em Pomerode que o artista se apresentou no dia 17 de maio. Eu faço palhaço hoje porque eu via o meu avô atuando e imaginava, poxa, um dia eu vou fazer palhaço também. Eu não imaginava que seria tão cedo, porque eu com 18 anos comecei a fazer palhaço. Mas como tudo está escrito e a gente não manda no destino, a gente tocou aí, encarou de frente e graças a Deus estamos com 20 anos de carreira. A simplicidade sempre fez parte da trajetória do Biribinha e as apresentações são para toda a família. Olha, assim, não é porque a gente trabalha com palhaçada, né, que a gente não tem que levar a coisa a sério. Por incrível que pareça, quanto mais palhaçada tu faz, mais seriedade tu tem que ter para montar aquele espetáculo, para montar aquele enredo, aquele roteiro, para daí agradar o público. Porque não é fácil tu entrar aqui, falar bobagem e ficar tudo certo. Não, tudo tem que ter um contexto, tem crianças na plateia, tem idosos, pode falar bobagem, mas até certo ponto, para não ofender a moral e a integridade moral das pessoas. Mas é legal, eu gosto disso porque sempre é um desafio. E a gente fazer espetáculo para todas as idades, porque a gente não tem o espetáculo direcionado. Ah, o nosso espetáculo é só para criança. Não, é só para adulto. Não, nós queremos que a família venha assistir, que o avô traga o neto, que o pai traga o filho, que o filho traga o pai, que o sobrinho leve o tio. A gente quer isso. Eu falo uma coisa, o que você pretende fazer no futuro? Que você é atriz. Atriz? Coitada. A minha irmã também é atriz. A tristeza da família é só em que a avó, eu, avô. A tradição herdada do avô continua. Foi o filho Júnior quem escreveu a peça que Adriano apresentou. O Biribinha ainda promete nos alegrar por muitos anos. Levar 20 anos fazendo a payaçada é a melhor coisa do mundo. E se Deus quiser, quero fazer por mais 50. Vai aguentar tudo isso, Biribinha? Mas claro, enquanto eu tiver um sopro de vida, eu vou falar... É, bucha! Obrigada, Biribinha, e bom espetáculo. Valeu, muito obrigado. E curtam a matéria, e curtam o show do Biribinha, Porque o Biribinha gosta de alegria. Porque a tristeza... É bucha! Essa noite eu tive um sonho, parecia lagartixa. Sonhei que eu era macho, e tu era muito macho também. Tu era muito macho. Macho. Como ele era macho, o sonho é macho. Essa noite eu tive um sonho, um sonho engraçado. Sonhei que eu era zega, e tu era ruim. O leão, o sangue era o leão. Como é teu nome? Zanetti. Deu interferência. Ao final, o palhaço emocionou a plateia, revelando que o segredo de se ter sucesso é fazer aquilo que gosta. Porque ser palhaço, senhores, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser palhaço é ter recebido de Deus a satisfação de fazer os outros sorrirem. É uma missão que a gente aceita sem restrição. Fazer sorrir mesmo quando temos o coração sangrando pela perda de um parente, de um amigo, escondendo as lágrimas sobre a maquiagem e a máscara do eterno sorriso. Às vezes não é fácil, mas nada na vida é fácil. Nada na vida vem de graça. Mas é gratificante quando a gente vê uma plateia repleta, ou talvez até uma pessoa na plateia, mas com que aquela pessoa dê muita gargalhada, dê muita risada. Eu sou palhaço, com muita honra, e vou seguir a minha missão até o fim. Porque, como eu falei antes, o fim vai chegar. E quando o fim chegar, eu quero ter o privilégio de que os anjos gargalhando, rindo das louvagens que eu fiz aqui na terra, me levem à presença de Deus, para que, de menos, eu possa dizer. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter-me feito nascer, viver e morrer como um palhaço. Beijo no coração. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau.